Lágrimas derramam, dá para encher um rio Cabeça cheia, a vida está por um fio Olho para o passado e dá-me um arrepio Mão na cabeça e sinto um calafrio Lágrimas derramam, dá para encher um rio Cabeça cheia, a vida está por um fio Olho para o passado e dá-me um arrepio Mão na cabeça e sinto um calafrio Em costa é o meu nome, eu sou Algravio Andar pelas ruelas neste mundo sombrio Moral em baixo, não há motivação Quarenta por cento, tá com depressão Não podes ficar parado, tenho que pensar no amanhã Tenho que acordar, não vou ficar no divã Penso na etapa e sinto uma revolta Porque é que tudo na vida tem batata Se queres subir aqui, vais ter que fazer um favor Tens que pisar alguém, para ganhar louvor Costela, agravia e outra norteanha Comida no prato, há quem não tenha Eu não tenho nada contra ti Todo mal que deseja, o que venha contra mim Afasta o mal que não fiques negativo Cabeça para frente, pensa positivo Lágrimas derramam, dá para encher um rio Cabeça cheia, a vida está por um fio Olho para o passado e dá-me um arrepio Mão na cabeça e sinto um calafrio Lágrimas derramam, dá para encher um rio Cabeça cheia, a vida está por um fio Olho para o passado e dá-me um arrepio Mão na cabeça e sinto um calafrio A vida é linda, dá-lhe um abraço O teu sonho vai por água abaixo Mas não desistas até conseguir Força disto, não podes desistir Pensa naquilo, em tudo que perdeste Nunca cuspas no prato onde comeste Andas a correr, atrás do sofrimento Pensa em ti, não pares no tempo Olho para trás e penso naquilo que perdi Enfrentar problemas desde o dia em que eu cresci 2012 será que o mundo vai acabar Acaba com esse mal para a minha alma iluminar Sentado na cadeira, vou esquecer o passado Pensar no presente, joga fora onde passado Como uma quadra que girou metade do bairro Faz-lhe um oral para dar umas voltas de carro Lágrimas derramam, dá para encher um rio Cabeça cheia, a vida está por um fio Olho para o passado e dá-me um arrepio Mão na cabeça e sinto um calafrio Lágrimas derramam, dá para encher um rio Cabeça cheia, a vida está por um fio Olho para o passado e dá-me um arrepio Mão na cabeça e sinto um calafrio Calafrio, calafrio